Olá, sejam todos bem-vindos ao Templo Literário. Eu tô falando um pouco baixo porque a Sigrid tá dormindo. Não 100%, porque agora é de manhã, então ela tira cochilinhas, digamos assim. E hoje, exatamente hoje, ela tá completando 40 dias. Aí nessas janelinhas eu tento gravar alguma coisa ou alguma coisa. E a rotina tá sendo adequada aos poucos, né? Um bebezinho, ele requer bastante carinho e atenção dos pais. E agora a licença-paternidade do meu marido terminou. Então a gente vai ter que se adequar aos poucos aí, porque eu tava até mal acostumada, digamos assim, né? E aí eu resolvi gravar em formato assim de vlog mesmo. Não sei como vai ficar, talvez já de antemão me desculpem se a câmera estiver meio tremida. Mas foi a melhor maneira que eu encontrei de gravar com vocês. Me conta como vão as leituras de vocês. As minhas estão num ritmo tranquilo, lento. Já tava antes do nascimento da Sigrid, né? Durante a gestação. Mas eu tô gostando assim, sabe? Sem muita cobrança. E o último livro que eu terminei recentemente foi da Virginia Woolf, né? Que quem me acompanha no Instagram sempre vê os livros que eu estou lendo atualmente. Por isso que quem não me segue, eu deixo aqui sempre embaixo, nas redes sociais. Mas agora eu não tô deixando muito mais. Porque eu tô postando muito pelo celular, né? Mas é o mesmo nome do canal, o Templo Literário. Então lá eu coloco mais o que eu tô lendo no dia a dia. Bobagens, enfim. Eu gosto do Instagram por causa disso, que ele dá essa liberdade. E eu terminei esse livro da Virginia Woolf, que é Alfarol. Foi um livro que eu escolhi pro nascimento da Sigrid, né? E não me arrependo. Porque eu vi um vídeo no Literapia e os buquês de etc, né? Da Laura, da querida Laura. E gostei muito da maneira que ela colocou as impressões do livro. Por isso eu escolhi justamente esse livro. E terminei assim com o coração assim bem... Renovado, digamos assim. Mas esse é um livro que você tem que ter paciência e determinação. Porque ele é dividido em três partes. A primeira dela é bem puxada. Você precisa estar, talvez, acostumado a fluxo de consciência. E não é qualquer tipo de leitor que gosta e curte esse tipo de narrativa, né? Que é aquela que você tem o pensamento colocado junto a fatos banais ou cotidianos. E como eu já li Virginia Woolf, então eu gosto bastante, né? Mas é um livro que vai te trazer muitas lições e não é um livro que se basta numa primeira leitura. É um livro que te traz reflexões sobre a vida, sobre o momento que você tá vivendo. O que você busca viver no presente, sabe? A segunda parte é bem triste, tem um relato sobre vários anos que se passaram na vida, principalmente da mãe, né? E a terceira é o farol. O farol, na minha concepção, poderia ser até uma busca pelo sentido da vida, sabe? Qual é o seu farol? O que te guia no fim do caminho? Pra alguns personagens pode ser um casamento, por exemplo, uma das protagonistas. Uma das coisas que mais me marcou no livro, existem várias, né? Foi justamente a maneira que ela trouxe, né? Virginia Woolf trouxe essa pintura como uma descrição da nossa própria vida. O que nós estamos realmente pintando? O que queremos ser? O que queremos deixar? Qual seria a marca que deixamos no mundo? Então, foi uma leitura muito gostosa e prazerosa de fazer, sabe? Recomendo bastante. Não vou me alongar muito, porque o intuito mesmo desse vídeo é mostrar pra vocês o que eu tô lendo e o que eu pretendo ler. Eu separei alguns livros, é uma meta bem ousada pra quem tá no puerpéria, né? Essa fase de pós-gestação do nascimento. Mas eu vou lendo conforme me dá na telha e a vontade. Bom, eu tô lendo um livro que me apareceu por acaso. É óbvio que tem inteligência artificial, mas a Amazon fez algumas promoções recentemente por causa do aniversário do Kindle, de 10 anos. E eu não tava nem procurando livro sobre maternidade. Mas calhou, então nada é por acaso. O universo não manda nada por acaso pra gente. E eu vou deixar a capa se eu conseguir. E eu já tô em 60%, porque eu tô lendo no Kindle, que é uma das maneiras que eu encontrei de ler melhor nessa gestação. É gestação, ó. Após o nascimento da Sigrid. E eu vou deixar a capinha dele aqui, que eu não consigo mostrar pra vocês agora, né? Chama-se O Livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. O título, ele é bem polêmico, né? Mas é um livro que eu tô gostando bastante. Então, em menos de uma semana, eu já tô em 60%. É aquele tipo de livro que a autora conversa com você, é de não-ficção. E ela é psicoterapeuta, se não me falho a memória. Então, ela começa relatando, primeiramente, se a gente quer ser bons pais, primeiramente, nós precisamos dar o exemplo. Precisamos estar bem conosco. E conforme ela vai conversando, eu digo conversando porque parece que ela tá conversando com você mesmo no livro. Você precisa estar bem consigo mesmo. Muitas coisas da nossa educação, os pais fizeram, mas eles fizeram da maneira que eles foram criados também. A maneira que eles pensavam que fosse a mais correta. Mas também não é culpa deles, não é? Porque a gente vem, agora sim, nós somos uma geração um pouco mais informada. Temos acesso à internet, a bons livros, a resenhas, a canais, provavelmente, de maternidade, amamentação, entre outras coisas mais. Mas também nós não podemos culpar nossos pais, porque nossos pais não tiveram todo esse acesso a essa informação. Eles foram criando da maneira que eles pensam e pensavam que é a correta. Na verdade, não existe também uma maneira correta de educar nossos filhos, mas nós podemos tentar sempre fazer e buscar o melhor. Então, na primeira parte, ela fala muito sobre isso, sobre nós estarmos bem conosco mesmos. E em outras partes do livro, ela começa, então, a falar sobre a formação de personalidade, caráter, dentre outras coisas mais. Nessa fase, justamente a fase que eu estou passando agora, que é essa fase que o bebê está vindo ao mundo. Um fato bem interessante que tem dentro desse livro é justamente o fato dela falar que o bebê, ele chega ao mundo, e ele chega ao mundo como se fosse um... Pensa assim, você passa nove meses dentro da barriga da sua mãe, das nossas mães, né? E, de repente, você é parido, jogado ao mundo, digamos assim, sem acesso à informação nenhuma, a nada. É como se ele tivesse chegado num deserto e estivesse passando fome, sede e frio. E a gente tem que... nós precisamos entender que nós temos que resgatar, digamos assim, essa criança e ela se sentir sempre acolhida. E eu estou gostando bastante, porque muito da nossa personalidade é formada subconscientemente, muitas vezes, nesse período. Então, nos períodos, digamos assim, mais importantes da nossa formação de personalidade. E isso a psicologia explica, né? Eu não vou me alongar aqui, nem sou da área para afirmar, mas ela é psicoterapeuta, então ela vai falando, né? E em nenhum momento nós devemos nos culpar, nem nos auto-julgar ou coisa assim. Porque não foi culpa nossa, né? Mas temos... nós não somos pessoas perfeitas, ninguém é perfeito, nenhum ser humano é perfeito. Mas o que pudermos melhorar e aprimorar, não é? Então, eu deixo aqui a recomendação, é um livro que provavelmente eu vou querer adquirir a forma física, né? Estou lendo no Kindle por enquanto, conforme já falei. E fica aqui a minha recomendação, a leitura que eu estou em andamento. Outra leitura que eu estou também em andamento, e estou gostando bastante, e me surpreendendo, na verdade, porque eu achei que era... olha como é o nosso pré-julgamento com leituras, né? É um livro da editora Veros, que é um selo que é mais voltado para jovem adulto, se não me falha a memória. Mas isso é mais que um jovem adulto, ele é mais assim... Talvez se tivesse uma faixa etária, talvez para uns 25 anos, talvez assim, ou coisa a mais. Estou me surpreendendo bastante, o nome do livro é O Pequeno Caderno das Coisas Não Ditas. Vou tentar também deixar a capinha aqui ao lado. E é um livro que foi recentemente lançado por esse selo, né? O selo da Veros Editorial. Que é um livro que eu escolhi para dar, assim, digamos, uma leveza nas minhas leituras. Essa leveza de leitura, eu busquei justamente porque eu estou lendo uns... Este ano eu leio uns livros, até o momento, que são livros mais sérios, digamos assim. Mas é porque eu gosto desse tipo de leitura, né? Uma leitura mais séria, uma leitura um pouco mais cabeça, que traz reflexões mesmo, né? O Pequeno Livro das Coisas Não Ditas é a história de várias personagens, que basicamente se resume ao seguinte. Uma das personagens que se chama Mônica, ela tem um café. Então, ela conta a história de como ela abriu essa cafeteria. E um outro personagem, que é um artista, ele escreve nesse caderno coisas não ditas e faz várias perguntas nele. Qual o sentido da sua existência, umas coisas assim que você busca para a reflexão interior. E ele escreve sobre a própria vida dele. Algumas linhas apenas, né? Se eu achar o trecho, eu compartilho com vocês, que agora de cabeça eu não vou me lembrar. Até porque minha memória anda meio relapsa, né? Só que quem é mãe nesse processo inicial sabe como a gente fica meio avoada nessa fase. E aí ele faz várias perguntas, só que ele deixa esse caderninho, né? Não abandonado, mas deixado assim, numa das mesas dessa cafeteria da Mônica. E deixa a pessoa encontrar esse caderno, no caso a Mônica mesmo. E o que você faz quando você encontra uma coisa que não é sua? Você abre pra ver se tem um nome na mesa. No caso desse caderninho não tinha um nome. E a Mônica abriu, começou a ler, se interessou, levou pra casa e foi responder também. E depois ela deixa na mesma cafeteria pra que outra pessoa encontre. E o desenrolar da história vai nisso. Vamos ver se eu gravo um vlog, alguma coisa assim, que eu acredito que fique interessante. Não, essas são as minhas leituras atuais. Me conta aqui nos comentários o que vocês estão lendo, né? Porque vocês não comentam muito nos meus vídeos, talvez porque eu esqueça de falar pra vocês comentarem, não é? E aproveitando que tá em silêncio, eu vou mostrar pra vocês a filhota. Um momento só.